Você que é artesã crocheteira, deseja ter mais clientes e conquistar uma renda extra com um portfólio de produtos diferenciado? Eu me chamo Joana Calil e do dia 20 a 28 de setembro vou te ensinar através de aulas práticas como fazer a basquete do Mosa em mosaico crochê, uma combinação de duas peças lindas, um cesto decorativo e uma bolsa super versátil. Será um curso totalmente online e gratuito. Na jornada Mosaico Crochê você passará por um processo de aprendizagem e após o curso conseguirá fazer essas peças para já começar a vender. Não perca tempo, arrasta para cima e se cadastre.